Isso faz parte, na verdade, de uma estratégia muito anterior, né? A primeira quanto aos leitos de comunicação, que é de um apagamento sistemático da agenda palestina, do povo palestino, do território palestino. A própria narrativa, que até mesmo alguns veículos não hegemônicos e comprometidos com a democracia e com a verdade também caíram, é a ideia de que Hamas, 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 Hamas. E pouco importa aqui o que é, o que deixa de ser Hamas. Poderia ser o LP, poderia ser Fatah, poderia ser Arafat. Ou seja, não existe uma guerra na Palestina contra a Palestina. Não existe uma guerra contra o povo palestino. Sempre se inventa uma grife. Daqui a pouco vamos dizer que é Aelos, daqui a pouco vamos dizer que é Alpargatas. Então, Israel versus São Paulo, Alpargatas. Então, não existe o povo palestino. Esse é o primeiro grande mote. O segundo grande mote dessa forma de ver é o dois ladismos, como se estivesse num debate presidencial de qualquer país normal. Ou um debate de dois exércitos em guerra na mesma potência. Na verdade, existe uma ocupação colonial, a última em vigor, e um povo sob colonização. E o único modelo colonial baseado integralmente na limpeza étnica e na substituição integral de uma população originária por uma população estrangeira, inclusive coletada de todos os lugares do mundo. Ou seja, é o único processo de limpeza étnica para a substituição integral de uma população originária. É o único sistema de apartheid vigente. Entretanto, sempre há dois lados. Inclusive, nós da FEPAL temos um ponto de princípio. Não nos chamem para debater a questão palestina com sionistas. Se quiserem fazer isso, quando for debater os crimes de guerra que sofreram os eurojudeus na Segunda Guerra Mundial na Europa, chame um nazista para debater, porque não vai ser possível falar desses crimes sem ter um nazista do lado. Se quiserem debater o apartheid na África do Sul, chame o neto do Friedrich de Klerk. Se quiserem debater a escravidão, chame um neto de algum senhor de engenho para defender a escravidão. Então, você vê que no caso da questão palestina, até mesmo pessoas bem-intencionadas caem nesta armadilha. E é esse fio geral que faz com que tudo seja permitido na Palestina. Então, não é uma coisa à toa. Isso acabou desembocando na campanha midiática já nas primeiras horas do sábado. Nas primeiras horas de sábado, os grandes veículos de comunicação, hegemônicos, os corporativos e comerciais, entraram num modo inédito, isso nunca foi visto, inédito de demonização de um povo inteiro, sempre com esses pressupostos que eu acabei de falar, contra um povo inteiro, justificando, dando autoridade moral e licença para Israel promover o que vinha promovendo. Isso não acabou até agora. É o primeiro genocídio midiático que se tem conhecimento. É a primeira vez que uma sala de guerra é montada em cada um desses veículos. Veja, isso teve uma coisa muito parecida na guerra, entre aspas, após o 11 de setembro, especialmente na guerra contra o Iraque. A CNN surge ali ao tornar a invasão do Iraque, aquele morticínio, um game. Vocês devem lembrar disso. Na questão palestina, não deixa de ser a mesma coisa, só que muito pior, porque há um genocídio em curso e anunciado nesse momento. Veja, o caso está cercado a 17 anos, fala 15, normalmente, mas é 17 anos ininterruptamente. Não há nenhum caso na história humana de um povo bloqueado por 17 anos. Não há. Por isso que o relatório da ONU, de três meses passados, falou em que Gaza é uma prisão a céu aberto. São já dezenas, quando somados os relatórios da ONU, com as organizações de direitos humanos internacionais, as ONGs, algumas delas emitiram mais de um relatório falando de assuntos correlatos, mas reprisando a questão do apartheid, que a Palestina vive em um regime de apartheid. Alguns deles dizem que a situação que vive, especialmente a população palestina cercada em Gaza, é, em alguns aspectos, análogas à sua vida, as condições de vida são análogas à de campos de concentração. É esse o quadro. Isso é absolutamente invisibilizado. Então, você vê que há um genocídio programado. Esse genocídio continuado foi agora liberado pelos grandes veículos de comunicação que entraram em modo de guerra. E agora nós estamos, e a partir desse momento, nós passamos a ver o primeiro genocídio televisionado da história. Isso tudo é novo. Isso tudo é um perigo à raça humana. Por isso, nesse momento, nós estamos estudando, e deveremos nos manifestar hoje, uma manifestação muito severa contra, em face de, do comportamento do maior veículo de comunicação no Brasil, que é a Rede Globo de Comunicação, os seus veículos, que, na nossa opinião, se tivesse adotado uma postura mais equilibrada, no mínimo, ou pelo menos não genocida, teria proporcionado uma conduta diferente dos demais veículos. Essa é a nossa opinião, nesse momento, corroborada pelo fato de que nós somos testemunhas vivas. Nós entramos em contato com a editoria da Rede Globo, vários editores, incontáveis vezes, desde o sábado, nas primeiras horas do sábado, para que eles ouvissem a voz palestina e alertávamos a eles do perigo que poderia acarretar, as consequências que poderiam adivir do comportamento deles. Pelo contrário, aumentaram a aposta, aumentaram a aposta e as coisas continuaram. Esse é o quadro que foi virado em certa medida pelas mídias sociais, pela comunicação da FEPAL no primeiro momento, que assertivamente deu o discurso necessário, a narrativa necessária, e veículos de comunicação como o 247, que naquele momento, naquele momento, e o Zé Reinaldo, agradeço muito, foi talvez o primeiro a enxergar isso e na noite do sábado nos deu voz e aí as coisas ultrapassaram os limites da bolha até então vigente. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.